E aí pessoal, o pátio vai encher aí, olha só Olha a fila pra decolar, pessoal, olha a fila pra decolar Já vamos pegar o 787 com a pintura da avianca aí Galerinha, vamos pegar o passarinho dele, 72-600 Decolando aqui do aeroporto de Guarulhos Olha, terrinho, passarinho amarelo aí O chão sobe rápido, hein galera Olha a balançadinha aqui ali, ó Pô, perdi ele aqui em cima E nem quer recolher o trem de pouso, hein, olha lá, Rafa, perdeu o vídeo, ó Vai com o trem de pouso até Ribeirão Preto Olha o trem de pouso lá Perderam, né O Mérgio e o Rafa não quis gravar aqui, ó Tá os dois aqui, ó Não quiseram gravar o passarinho Só querem gravar a 777 Vou pegar uma terrazinha aí, pessoal Vai decolar aqui do aeroporto de Guarulhos aqui, ó Passarinho amarelo aí, ó A campaninha mais velha do Brasil, hein Esse recolheu os trem de pouso, ó De pouso, ó O avião mais seguro do mundo, hein Olha, né, que nós estamos aí Aqui no morrinho, galera Olha lá, ó O que faz pra não perder um ATR, pessoal Olha aí, ó Várias câmeras aí Vamos já pegar um lá Os internacionais recolando aí, já, já Senta a mão no like, galera Olha aí, dois total, hein Olha só, o 727, ó Vou botar pra vocês aí Ó, pegar um simultâneo aí, galera 737 Max 9 da Copa E o Latam vindo de Goiânia Não sei, galera Tá pra virar pista, hein Vamos acompanhar o Copa Se o Latam remeter, nós troca Tá balançando bastante pra pouso, hein Simultâneo aí, pessoal O Latam lá de Goiânia Coisa ali, né, que ficou aí Chega no ATR aí, pessoal Aqui em Guarulhos, pessoal Vamos acompanhar Olá, pão Metralha no like, galera E tá vindo com o nariz Mais baixo, hein Ah, já deu Olha, flutuou em cima da pista Coisa linda E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lá vai o xodózinho da galera Com a terrezinha da Voipaz O passarido pediu para pousar do começo da pista Ah, só está funcionando o motor Ah, só está funcionando Vamos pegar o taxi do Aerolíneas aí galera O MAX 737-800 E quando passar nós vamos para o azul Joga no azul E já vamos pegar o latanja Balançado hein Um taxiando, um decolando e um pousando Para vocês Só sentar a mão no like É, quatro Já vamos ir até a região Não vai nem ter pausa galera Aqui é Guarulhos né pessoal Vamos respirar Vamos respirar Vamos respirar E aí Olha aí, só bora a mãe ali Acho que era a passareira Direto de casa, cá vem, ó pessoal Tá fazendo uma operação aí Guarulhos e Cascavel aí Nova malha aí 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Olha aí Olha aí Olha ali Vai lá o MEGA! Vai lá o MEGA! De cima do barranco pessoal, olha ali o sacrifício do spotter Vai no canal da aviação lá e curte a página, senta a mão no like galera Pegar o 777 vai cruzar o Neo 21 aí ó ... ... Legal o mercado pago aí, pessoal Acabou de sair um outro Mercado Livre aí, galera Já tem outro já Pintura novinha, novinha Foi renovada agora essa pintura aí, pessoal Tá na escrita ali, ó Quem tá junto do Mercado Livre Coisa linda aí, ó E vamos levantar pra cima E vamos pegar o passarido lá, galera O queiras? Ouveira O que Mal solução? Aí não estou? Calma carreira Vou vir under a terceira Qual a ideia o que você chama? o que vai encontrar assim? do que isso? é o color? por aqui ó Só ele lá não vai pra ver o que vai o que vai precisar não vai ficar lá não vai ficar lá o que vai ficar lá não vai ficar lá está garantindo o que vai passar o que vai ficar lá qual a gente vai ficar lá o que vai ficar lá no gozo Eita, faltando uma proteção ali, ó, faltando uma proteção do laricado até, quando ele virar ela vai dar pra ver, ó, proteção do pneu ali do trem de poço. Desculpa, o Emirate vai vir no principal, hein? Ó, pessoal, do lado direito ali tem a proteção do pneu ali, ó, do outro lado não tinha. Guarulhos, Bogotá, galera. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL